Paulo nos orienta, diga comigo mudança de caráter, fala pra quem tá do seu lado aí, mudança de caráter Pessoal, eu já trabalhei em empresa grande e já fui chefe Agora, você tem um cara que tem uma mulher grave, do segundo filho, que vive amigado, que mora no fundo da soja O cara precisa trabalhar, e o ordinário é fofoqueiro, bisbilhoteiro, vaidoso, arrogante, chega atrasado, o cara é um esgraçado Mas você não tem coragem de mandar ele embora, porque você pensa na coitada da esposa, ele tá grávida, manda no fundo da soja Tá todo mundo tentando ajudar, vou tentar ajudar ele também Agora, imagina você conviver com isso dentro da igreja A igreja tá cheia de gente orgulhosa, vaidosa, arrogante, fofoqueira, parecida, mentiroso, bisbilhoteiro, pirracento, autoritário, xiliqueiro Eu tô mentindo? E o pior é que a gente levanta isso com um troféu Lá em casa, todo mundo é assim A gente é muito verdadeiro Você não é verdadeiro não, você é burro Porque quando a gente fala pelos cotovelos e fala fora da hora Isso não é ser verdadeiro É ser incontro